Olha aí, não tem nada Shimano, ó, volante firme, parece que eu tô com ele travado na posição, ó, descendo devagarzinho aqui, aos 80 por hora, quinta marcha, tá vendo, pessoal? Quando pisa no freio, ó, não treme nada, não trepida nada. E aí É, pessoal, às 16h39, passando quilômetros, né? É, quilômetro 235, aqui da Washington Luiz, cidade de São Carlos. Passando aqui tem a Unesp, aqui do lado esquerdo, ó, aqui de São Carlos. É a Unesp ou é o USP aqui? É o USP. É que lá em Arassatuba tem a Unesp, eu tava confundindo, é o USP, né? Próximo aqui de São Carlos. Aí aqui o fluxo já é intenso, né? Esse horário já é final de tarde, 16h40, pessoal já saindo do trabalho, uma cidade grande aqui do interior, aí vejam só aí já o fluxo da Washington Luiz. O fluxo já vai, daqui a pouquinho, né? Vai começar a se pôr lá no retrovisor, já dá pra ver ele baixando. E é isso aí. O fluxo da polícia rodoviária aqui, ó. Cidade de São Carlos. Ali faltando 87km pra Limeira, 233 pra São Paulo, 35 pra Itirapina. Kilómetro 206 sul pra Washington Luiz. Olha aí, ó. O cenário top agora, hein? O solzão lá atrás, ó. Olha aí, dá pra ver lá atrás o pôr do sol já? Ainda não é um pôr do sol, mas daqui a pouco já vai ser, né? Show de bola. E tá indo no sentido oposto agora, tá tendo um belo visual. É como vocês viram aí no dia que a gente tava indo pra lá. Top, viu? Né? É. A Glaucia fala que eu sou muito fã de pôr do sol. Tudo é o pôr do sol, toda hora. Tudo é pôr do sol. Mas eu gosto. Duas coisas que eu gosto de ver na estrada. A maioria dos vídeos tem pôr do sol. É verdade. É uma coisa que eu gosto muito, é pôr do sol, fazendas aí na beira da estrada e flores. E pê roxo, pê amarela, essas coisas aí valorizam bastante a paisagem. E serra, né? Serra não precisa nem dizer, né? Top. Esse daí tudo compõe um cenário top aí pra uma viagem. Aí aqui, a partir do quilômetro 200 aqui, ó. Aqui no quilômetro 200, a gente começa essa curva. É uma das partes top também. Aqui é exatamente o limite de município, ó. De Tirapina com Corumbataí. Cenário exuberante aqui, pessoal. Eu vou tentar mostrar, ver se a câmera mostra, né? Se ela capta isso, mas... A gente vai fazendo a curva. E à medida que a gente vai fazendo a curva, o sol vai mudando de posição. Porque ele tava atrás, né? Agora ele vai ficar à nossa direita. E ali tem a serrinha de Corumbataí, que eu vou mostrar o... O diminuindo descendo aí, que não chimam nada na descida. E vou mostrar a paisagem aqui, ó. À medida que o sol vai ficando à nossa direita aqui. Olha só. Aqui a gente vai fazendo a curva. E ele vai ficando à nossa direita, ó. É uma... São... Tem umas montanhas aí, ó. Coisa mais linda. Olha lá o sol. Essa parte aqui é uma das partes que eu gosto de apreciar bastante. É como se fosse um vale, né? Lá pra baixo. Aqui já no KKM 198, agora aí a vegetação tampa. Mas lá pra baixo tem aquele vale, aquelas montanhas. Olha lá. Sensacional. E agora, daqui a pouquinho ali, ó. Menos de 500 metros é o início da descida da serra de Corumbataí. E aí, ó. O trecho de serra. São apenas 4 km. 80 km por horário. Aqui a velocidade, ó. Serrinha que eu mostrei o de Mini subindo. Agora eu vou mostrar ele descendo pra vocês, ó. Aí teve um amigo aí que perguntou se chimava na descida da serra pra mostrar, ó. Tô aqui, ó. Volante, direção. Olha aí, ó. Não tem nada chimando, ó. Ó. Volante firme, ó. Parece que eu tô com ele travado na posição, ó. Descendo devagarzinho aqui, ó. Aos 80 km por hora. Quinta marcha, ó. Tá vendo, pessoal? Quando pisa no freio, ó. Não treme nada, não trepida nada. Nenhuma trepidação no volante. Nenhuma trepidação quando pisa no freio. Nada, nada, nada. Aqui já no KM 196, ó. Então, pessoal, é... Eu não sei o que acontece aí, se... O que o pessoal fala aí, né, de chimar, de... De ficar trepidando o volante, essa coisa toda. Porque no nosso aqui não acontece. No polenguinho não acontece nada disso. A direção sempre firme. E... Não trepida, não balança nada. Talvez, como eu disse aí num outro vídeo, pode ter a ver aí... Não sei se no nosso modelo aqui já... Talvez já fizeram algum tipo de correção, de projeto. Não sei, mas no nosso caso aqui o carro não trepida nada. Não balança nada com a direção. E de repente... Alguma questão de alinhamento, de balanceamento, né. Porque o dia que eu fiz a revisão lá, o... O pessoal lá da Black Ninja. Me aconselhou a fazer o balanceamento. Numa loja especializada lá. Então eu fui lá fazer o balanceamento no local que eles me indicaram. Porque ele me disse, como eu já falei em outros vídeos aí... Que o balanceamento do Jimny não pode ser feito... Da mesma forma que se faz num veículo de sedã, por exemplo. Num carro de passeio. Porque ele tem uma... Diferença milimétrica lá no... Na ponta de eixo. Que se não for feito exatamente como prevê... Uma pequena folga ali pode dar essa oscilação, essa trepidação, essa chimia aí no volante. O fato é que o meu já não vibrava nada. Após a revisão, levamos lá pra fazer o balanceamento no local indicado. E ele continua da mesma forma aí. Sem nenhuma trepidação, nada, nada, nada. Tá bom? Então ele foi... Essa serrinha aí que eu mostrei pra vocês e... Eu acho que... Se foi algum projeto aí que tinha essa característica, já foi corrigido na nossa versão. O nosso é... 2020, né? Modelo Ford Sport. Então eu não sei se... 2021. É 2021. No nosso Ford Sport 2021, então... Eu acredito que... Se foi alguma coisa dos projetos anteriores, já foi corrigida nessa versão. E se não for isso também... Pode ser aí questão do balanceamento que vocês deveriam aí... Verificar se... Se está dentro da especificação do manual aí. Pra não ter nenhum tipo de trepidação. Olha o polenguinho aí, ó. Polenguinho botando na esquerda e janelando a galera aí, pessoal. Janelo 1. A descida aí, ó. Janelo outro. Aí, ó. Polenguinho janelando a galera na estrada. Olha os boi lá em cima lá, ó. Tudo branquinho. A porção deles lá, ó. Aqui tem mais uns vale bonito aqui, pessoal. Também, ó. Tanto do lado direito, quanto do lado esquerdo. Do lado esquerdo ali, ó. Tem... Um enorme vale mesmo. É como se fosse um vale. Do lado direito aqui... Também. É que não adianta nem mostrar, porque a câmera não pega. Vai mostrar aí o... O longículo do horizonte, mas não vai pegar o vale em si. É um pedacinho bem legal aqui da viagem. Tem também aí no canal, aí, passando de moto por aqui. Se quiserem dar uma olhada lá. Passando de road glide aí, de fat boy. Fazendo essas curvinhas aí, tudo de moto. Bem legal também. Dá uma procurada no canal aí, que vocês vão encontrar aí nas playlists aí. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto